Olá família, eu sou o Marcos da Carlinhos, imobiliado de Joatuba, nós estamos aqui no bairro Granjas Alvorada, em Joatuba, um quilômetro e meio do centro da cidade, nós vamos mostrar pra vocês uma linda chácara de dois mil metros quadrados, uma casa impecável, tá bom? Chama a vinheta! Pessoal, entrei aqui no interior do imóvel, nós temos a rua de acesso, a Cris vai mostrar pra vocês a rua, tá bom? Então, passa por essa linda portaria, e aqui é a rua de acesso à casa que nós vamos mostrar pra vocês, piscina, área gourmet e uma lagoa, pra você que gosta de pescar, você vai ter acesso a essa lagoa. Essa casa aqui ao lado, né, é um dos vizinhos, olha a vista, que linda vista, a Cris vai mostrar pra vocês aí, ó. Vamos dar uma aceleradinha no vídeo até nós chegarmos na proximidade da casa, vamos comigo. Beleza, continuando o vídeo aí, daqui até na portaria deve ter mais ou menos uns 40 metros, faz essa curva aqui, ó, você pode observar a passarela pra passar o veículo, toda a calçada, desde a entrada até lá na parte da garagem, e tem garagem pra todo lado, tem esse espaço aqui ainda, aqui é cercado, tem um ponto de torneira ali da Copasa, aquele cômodo lá onde tem a caixa d'água, um reservatório ali de, a caixa d'água vai ter mais de mil litros, e tem um cômodozinho ali, uma dispensazinha pra guardar material aí, ferramentas, tá bom? E olha só que linda casa, o telhado colonial, o forro e madeira, varanda ao redor de toda a casa, tá pessoal? Aqui também é a divisa do imóvel, né? Nós vamos mostrar primeiro a casa, depois nós vamos mostrar a área gourmet, a piscina e a lagoa. Então aqui dá pra você fazer estacionamento, ou quiser levar o veículo pra lá, ou fazer estacionamento lá em cima, as vagas cobertas, fica a critério de você, tá bom? Toda a descrição do imóvel tá aí abaixo, valor, condições, tudo certinho. Oportunidade, pessoal, essa casa é maravilhosa. Vamos lá, vou mostrar aqui, ó, tudo gramadinho, né? Muito bonito, tá a lúdia aqui, tudo gramado. Aqui, ó, esse guardacopo de madeira, imagina, tudo pintadinho de branquinho, né? Estilo fazenda, fica muito bonito, né? Vou mostrar aqui agora, vamos começar a mostrar a casa, vamos? O pessoal já tá curioso aí pra ver a casa. Não tem como, né? A casa é realmente muito linda, ao redor de toda a casa, né? O telhado, né? Toda a casa nós vamos mostrar pra vocês. Olha as luminárias, é uma telha marfim, né? Olha só, todo o telhado aí, ó, eucalipto tratado, tá? Toda a parte estrutural, com uma parte superior. Olha os alisares ao redor de todas as portas e janelas em madeira. Víduo tem temperado verde, de 8 milímetros, com as fechaduras e bate-fecha. Tem dois bancos aqui, ó, um piso porcelanato aqui amadeirado, lindo, combinando, no estilo rústico. Agora nós vamos conhecer o interior do imóvel. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nós temos aqui uma sala de TV. Deixa eu acender essa luz aqui. Onde acende essa luz aqui, Cris? Vou acender aqui. Acendeu. Beleza, acendemos as luminárias aí, ó. Vale a pena. Olha que muito bonito. Que lustre show de bola, pessoal. Casa não tem laje, tá? É o forro de madeira com o telhado colonial que você viu da parte externa quando a gente mostrou a vista superior da casa. Um telhado muito bem feito. E o acabamento aqui, ó. O cara que fez esse forro e esse telhado, ele tem a manha. É muito bem feito. Não dá vazamento de forma alguma, tá joia? Então nós estamos aqui na sala de TV. Tá aqui as medidas pra você, tá bom? Vamos chamar aqui sala de estar. Você pode fazer uma sala de estar ou uma sala de jantar, porque é conjugado com a cozinha. Tá aqui as medidas também deste ambiente aqui. Uma linda porta aí, tá? De correr. Olha essa bancada aqui, ó. Uma ilha superior aqui em madeira. Estilo rústico mesmo. Show de bola com esses pendentes. Bacana. Mas é muito bacana mesmo, pessoal. Vamos acender essa luz aqui também. Tá aqui, ó. Aqui é a medida desta cozinha, tá bom? Depois nós vamos mostrar a área gourmet, que tem uma cozinha completinha da área gourmet pra vocês. Bancada em granito. Grande. Tá? Quiser colocar um fogão cooktop. Do lado de lá ou do lado de cá. Tem a bancada. Os armários aqui. O fechamento todo em vidro preto. Temperado. Lindo revestimento em porcelanato, né? Bacana, né? Agora o corredor. Não sei se tem a medida do corredor. Se tiver, tá aqui. Se não tiver, é aproximadamente um metro e meio de afastamento. Esse quarto nós não temos acesso, mas a medida dele tá aqui pra vocês. Tá bom? Tá fechado aí. Vou mostrar o banheiro social. Olha só que lindo o banheiro, né? Tem as medidas aqui pra vocês. Olha aí a curva do lavatório suspensa, né? Em louça. Torneira. Tudo funcionando perfeitamente. E a bancada aqui, ó, em madeira. Combinando com realmente o ambiente. Até o forno do banheiro, também em madeira. O box instalado. De correr aí. Tá joia? O espaço aqui do chuveiro muito bom. Com nicho embutido nessa lateral. Janelinha de correr. Moldura também da janela em madeira. Combinando aí com a porta, com a bancada. Tá bom? O revestimento da parede e piso todo em porcelanato. E por falar em piso, olha que piso lindo, olha. Aqui vai dar um tchan aí. Uau! Que piso maravilhoso. Muito bonito. Vamos mostrar agora o segundo quarto. O primeiro não foi possível a gente mostrar que ele tá fechado. Mas é semelhante a este, tá? Tá aqui a medida. Você vai só comparar as medidas, tá bom? Esse com o que está fechado. Olha só que show de bola, pessoal. É muito bacana mesmo, tá? Isso aqui é uma oportunidade pra você que quer morar ou passar um final de semana. É bom morar, né? Porque aqui é um paraíso. Tá aqui a medida desse quarto de casal, tá bom? Porque é a suíte, né? Também, olha que forro maravilhoso. A cama de casal aqui, ó. A janela. Faz questão. Olha aí. Você acorda de manhã e você vai ter essa linda vista aqui, ó. Piscina, lagoa. Vamos mostrar agora a suíte, né? Suíte também, o mesmo acabamento do banheiro social. Tá aqui a medida desse banheiro pra vocês, tá bom? Olha aí o lavatório, o vaso, caixa acoplada, o box. Tudo bonitinho. Chuveiro instalado, funcionando perfeitamente. O nicho tá embutido aqui nessa lateral, tá bom? Agora nós vamos mostrar a varanda, a área de serviço. Vem comigo. Aqui tá o quadro de chaves, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tudo separadinho. Olha o tanto de chaves. Disjuntor geral, tomadas, interruptores, iluminação em geral. Vamos passar por aqui que a porta cozinha ali tá fechada. Medida dessa varanda, caso tenha feito, tá aqui a medida frontal, tá bom? Vou passar pra vocês aqui a medida lateral também, tá jóia? Tá aqui a medida lateral. Olha só que show, pessoal. O mesmo piso ao redor de toda a casa, tá? Esse piso madeirado é um porcelanato muito bonito. Nós temos aqui um tanque, dois bojos. Falta só fazer aqui o fechamento aqui a gosto. Aqui uma bancada aqui em madeira, tá bom? Bacana. Olha que telhado bacana demais. Refletor aqui, ó. Vai iluminar aqui a parte da piscina. Você pode colocar mais, pode colocar nos cantos, pra ficar tudo iluminado à noite. Lá na área gourmet também tem um pra cá. E aqui você circula. Tem a medida aqui também deste fundo da varanda pra vocês. E nós vamos mostrar aqui a lateral. Olha o tanto de madeira que sobrou da construção, ó. Não sei o que o proprietário vai fazer. Eu acredito que sirva até pra fazer aí. Usar como lenha, né? Vamos dizer assim. Aquele cômodo que eu mostrei pra vocês lá no início. Onde tem o reservatório da caixa d'água, né? Ali é a divisa. O terreno vai até ali no fundo do muro ali. Eu tenho uma cerca aqui, ó. E termina lá na água, tá bom? Agora nós vamos conhecer a área gourmet. Vamos dar uma acelerada aí. Esse aqui é o Horoslon, o novo corretor da Carlinhos Imobiliários de Joatuba. Olha pra você ver como é que ele brilha. Olha pra você ver. Eita! Olha só, dormente, né? Que dá acesso aqui pra parte da área gourmet. Nós vamos mostrar aqui a área gourmet pra vocês. Olha que ambiente bacana, pessoal. Que lugar gostoso. Né? A gente muitas vezes não exagera, mas não é não. Você estando aqui presencialmente, você vai perceber a natureza ao redor. A calmaria. A paz que esse lugar transmite. Uma casa muito boa. Com essa vista linda, né? Esse espaço aqui, ó. Dá pra você colocar um totó. Colocar uma sinuca. Ou colocar aquela mesa em madeira pra reunir a família aqui. Porque o churrasquinho vai ficar pronto ali. E aí tem que ter uma mesa top aqui pra servir, né? É claro. Além da bancada, né? Uma bancada com revestimento 3D de fundo. Frontal, internamente, de toda a parede. Aqui por baixo, dá pra colocar a lenha. Então você vai armazenar a lenha ali. Tem uma bancada ali. Tá? Acabamento todo de granito. Quatro trempos, né? O fogão. Churrasqueira aí, ó. Revestimento em porcelanato. Bacana? Continuando a bancada. E vem a pia com a torneira. Espaço da geladeira. Tem um quadro de chaves. E agora, o banheiro social. Tem um banheirinho externo, né? A pessoa tá usando aqui. Não precisa entrar dentro da casa. Já tem um banheiro aí com chuveiro. O vaso. Tudo no jeito. Tá bom? Falei a medida aqui? Se tiver falado, tá aqui, ó. A medida deste ambiente. Tá bom? Vou mostrar agora a piscina. A piscina. Vou medir no passo aqui. Eu acho que não mediram. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Três vezes oito. Vinte e quatro metros quadrados. Profundidade deve ser um metro e quarenta, aproximadamente. Ramon, calcula aí. Três vezes oito. Vinte e quatro metros quadrados. Vezes um e quarenta. Vê quantos mil litros de água tem aí para nós passar para o pessoal agora de casa. Eu acredito que ela é iluminada. Tem uns pontos de LED ali. Portanto, tem as caixinhas de passagem, né? Quando vier queimar a LED, você tem acesso para trocar. Ponto de cascata. Deixou só a espera aqui. Você coloca a cascata do seu gosto. O acabamento que você achar por bem aí. Tá bom? É. Trinta e três mil litros. Se a matemática estiver errada aí, a culpa é do Ramon, viu? É claro. Pessoal, vai trinta e três mil litros de água. Tá? Esse espaço aqui, ó. Essa pedra, o proprietário vai rebaixar ela com a grama. Tá? Vai ficar aqui. E aqui tem um dormente. Você que gosta de pescar, você vai ter acesso à lagoa para você pescar. Tá bom? Nós vamos mostrar ela com mais... Com uma visão melhor daqui, ó. A gente tá aqui, a gente tá vendo os peixes pular. Embora nós estamos no inverno aí, aqui tá bem frio em Minas. Essa lagoa ali é uma lagoa não exclusiva deste imóvel. O vizinho aqui, que é irmão, né? Parente aqui do dono deste. São famílias. Esse aqui construiu só mesmo para vender. Então ele tem acesso. Pode observar a cerca ali, ó. Já limpou a parte dela, então ele tem acesso. Quem comprar aqui, tem acesso para pescar ali. Aquele sitiante lá, tem acesso. Os demais, aqueles terrenos vagos ali, vão ter acesso também. Então não é exclusiva. Todos os confrontantes aqui, tem acesso à lagoa aí, para você ir. No momento de querer refrescar a cabeça, gosta de pescar um peixinho. Pegou ali, vem aqui, assa e chama o escorretor aí para comer o peixe. Tá bom? 2 mil metros quadrados, com muito lazer. Aquele espaço da frente ali, ó. Dá para fazer um campinho tranquilamente. Lá em cima fazer estacionamento. Uma casa maravilhosa. A área gourmet show de bola. Uma piscina desse tamanho. Com essa vista aqui, quer mais o quê? Olha lá, uma carreta passando lá, Cris. Puxa o zoom. Desça aí, ó. Para de Minas e aí vai. Tá joia? A BR-262. E a nossa esquerda, está passando a MG-050, que liga aí o Triângulo Mineiro. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. E agenda a sua visita aí com a Carlinhos Imobiliário aí. Vai ser um prazer atendê-los e a gente fechar negócio. Aproveita essa oportunidade, tá? Aceita a proposta e permuta em bens aí até 50%. Quer mais o quê? Então, adquira já este lindo imóvel, essa chácara de 2 mil metros. Deus abençoe. Um abraço.